Olha só, o senhor Bernardo Portela, lá de Parnaíba, um trabalhador, todos os dias acorda cedinho pra ir a labuta, na luta de todos os dias. E hoje não foi diferente, só que meus amigos, ele trabalha, é proprietário de um estabelecimento comercial. Ao longo da manhã, justamente no momento em que o local estava repleto de clientes sendo atendidos, dois assaltantes invadiram o comércio. Exatamente, o senhor Bernardo, coitado, sofreu violência, foi atacado, levou uma coronhada. Exatamente, os clientes no local se revoltaram com aquela situação, preocupados com a saúde do idoso de 61 anos. Olha o que fizeram, aqui ó, na tela do Cidade Alerta. Exatamente, imobilizaram um dos criminosos, tomaram a arma dele, ele quase foi linchado. A polícia, que estava passando pelo local, interviu. Exatamente, efetuou a primeira prisão, seguiu a indiligência e prendeu o segundo assaltante. Os dois presos, população e a polícia, agindo juntas no combate ao crime. Os detalhes, ó, aqui no telão do Cidade Alerta. Um homem foi preso e o menor apreendido depois de uma tentativa frustrada de assalto. O fato ocorreu na cidade de Parnaíba, no bairro Planalto, quando os dois elementos, sendo que um deles armados, deram a voz de assalto a um senhor de 61 anos de idade. Eles, inclusive, chegaram a agredi-lo, dando uma coronhada. A população, ao ver a situação, terminou reagindo. A polícia foi acionada e os assaltantes conduzidos à central de flagrantes, além da arma utilizada no crime. Veja bem, os clientes reagiram ao assalto. Essa história teve um desfecho positivo, porque os criminosos foram presos. Graças a Deus, esse foi o desfecho. Não é o mais correto reagir a um assalto. Mas a população, gente, está revoltada com essa sensação de insegurança. Tiveram a oportunidade, viram o senhor Bernardo ser agredido dentro do próprio comércio e tomaram providência. Ó, com as próprias mãos. Exatamente. Imobilizaram o assaltante. Ajudaram no trabalho da polícia. Mas é um risco, meus amigos. É um risco muito grande. Isso não é o que é incentivado pela polícia, pelas autoridades policiais, realmente. É um risco muito grande. 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 Obrigado.